E aí, pessoal do sexto ano, beleza? Tranquilo? Galerinha, como prometido, estou fazendo essa aula, a videoaula número 31, para ser para vocês uma apresentação da nossa matéria nova e para servir como um guia de estudo para as nossas futuras provas. A gente está entrando aí no capítulo 13 da apostila 4, quarto bimestre. Ontem, a gente fez uma aulinha batendo um papo sobre a Idade Média, o que a gente conhece sobre a Idade Média. Então, hoje, eu vou falar os principais tópicos sobre o que devemos saber em relação ao feudalismo. Então, essa aula é curta, dinâmica e depois, ao vivo, no Google Meet, a gente vai abordar e aprofundar todos os aspectos citados aqui na nossa aula, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu estava começando ontem e não deu tempo. A gente tem que saber a base do feudalismo. Lembrando que o Império Romano já caiu, a civilização romana, a civilização bárbara, elas se misturaram. Você teve esses reinos germânicos, católicos. E aí você tem, depois, uma outra série de invasões dos vikings, dos eslavos, dos árabes. E a população das cidades começam a ir para o campo, para a produção, pedir abrigo e trabalho para a nobreza. Aquela nobreza que Carlos Magno começou dividindo seu território em províncias, ele distribuiu cargos de nobreza. O que vai acontecer? As pessoas que moravam na cidade com medo de saques, roubos, elas vão começar a migrar para o campo. Uma das bases do feudalismo, então, é o êxodo urbano, a saída da população, da cidade para o campo. No Império Romano, a gente já viu mais ou menos isso, que a gente chamava de ruralização. Essa galera vai para o campo e lá ela faz o quê? Ela fica à toa? Não. Lá ela vai trabalhar, não é? Ela vai trabalhar. Ela vai ter uma relação de trabalho entre o dono da terra, aquele dono da terra vai dar a devida proteção a ela, e essa pessoa vai trabalhar nas áreas de plantação. você vai ter uma relação de servidão da terra e o camponês, não é? Esse servo, ele vai ficar preso à terra, não é? Ele vai ficar na terra do Senhor, ele vai trabalhar para o Senhor, não é? E lá ele vai se fixar, não é? O que seria o feudalismo? A unidade de produção do feudalismo é o feudalismo, não é? E tudo o que se produz naquele feudo é consumido no feudo. Por isso que eu coloquei ali autossuficiência. Ou seja, quem mora naquela terra, o que eles precisam para a sobrevivência é produzido no próprio feudo. Tranquilo? Essas são as bases do feudalismo. O êxodo urbano, a servidão e ser autossuficiente. Aqui é um exemplo, é uma figura, não é? O exemplo que seria um feudo. Então, você tem o manso senhorial, ou seja, a terra que pertence aos donos da terra. O manso serviu, as terras onde os camponeses irão morar e trabalhar, não é? O manso comunal, que são áreas de ambas as partes, não é? Ambas, tanto o dono da terra como o camponês, ele vai lá para utilizar, tá certo? O castelo, geralmente esses lugares são fortificados, não é? Para proteção militar, não é? E você tem principalmente, então, a casa dos servos, os castelos, a casa dos senhores, e os pastos, as plantações, não é? E lembrando sempre a igreja, tá certo? A igreja. Então, você tem as plantações, as instalações que servem para o auxílio da plantação, como o moinho ali, por exemplo, a casa dos servos, e depois a terra dos senhores, onde os senhores moram, onde eles praticam esportes de lazer e caça, por exemplo, não é? Então, isso aí seria o feudo. Então, é a terra aí, por isso o nome feudalismo, ok? Então, como é a economia? O que rende dentro do feudo? Óbvio, a agricultura. Se eles foram para o campo, eles vão plantar. A economia feudal, então, é agrária. Aí nós vemos duas iluminuras. Uma iluminura ao fundo do castelo, e os camponeses trabalhando, e a outra aí, ó, os camponeses colhendo, né? Olha as foices aí. Colhendo a plantação. Economia feudal, agrária. Ou seja, a agricultura é a base da sobrevivência para os moradores do feudo. A política, então, no feudalismo será o quê? Decentralizada. Ou seja, ah, e o rei existe? O rei existe, sim. Mas o rei, ele vai perder importância no período do feudalismo. Olha só. Ele vai perder importância no período do feudalismo. Ele vai perder o poder político. Porque vai ter tantos senhores feudais. Quem são os senhores feudais? Dono dessas grandes terras, né? A gente vai ter tanto senhor feudal que o poder político será dirigido entre esses senhores feudais. Cada um cuida do seu. Por isso a política é descentralizada, né? A política está na mão de vários senhores. de vários senhores. Você não tem o poder centrado tudo num cara como era na época do império. E você vai ter uma relação aí de fidelidade, de herança dos povos germânicos, que a gente vai conhecer como suzerania e vassalagem, né? Que a suzerania e vassalagem é uma relação entre a nobreza, entre os nobres, certo? Que você vai dividir as terras para outros nobres. Os nobres que ganharam as terras, né? Os vassalos devem obrigação ao suzerano, o cara que concedeu a terra. O suzerano protege militarmente o vassalo e o vassalo, quando o suzerano entra em guerra, deve guerrear junto com o suzerano. Suzerano quem doa a terra, vassalo quem recebe a terra. Essas relações de fidelidade eram feitas entre os nobres. Muito importante. Então, quem manda nessa sociedade feudal era a nobreza. E com isso, eu emendo a sociedade do feudalismo. Você tem três grupos sociais, três estamentos. Olha aí, o primeiro quadradinho. A nobreza, o rei, os cavaleiros. Qual é a função da nobreza? O poder político ali local e guerrear. E essa galera vai para a guerra. Qual a função do clero? Segundo grupo social ali, o quadradinho do meio. O clero. O clero deve orar, trabalhar na igreja. Ele mexe com a religião. Lembrando o importante papel da religião na sociedade medieval. E lá embaixo, o maior grupo, o terceiro grupo, o terceiro estamento, os servos, os camponeses. O que os camponeses fazem nessa sociedade? Eles trabalham. Trabalham aonde? Na terra. Lembrando que é uma sociedade estamental. Ou seja, sem mobilidade social. Quem nasce em família nobre, vai ser nobre a vida inteira. Quem nasce em família camponesa, vai ser camponês a vida inteira. O pouco de mobilidade social que existe nessa sociedade é quando algum membro, algum cara camponês, vira membro baixo do clero. Clero é a igreja. Ou quando algum membro da nobreza vira algo grande dentro da igreja. Essa é a pouca mobilidade social que existe. Mas em base, ela é estamental. Sem mobilidade. Se você é de um grupo, você não vai para outro. O camponês sempre serve para trabalhar. O nobre, o filho do nobre vai ser nobre. O neto do nobre vai ser nobre. O filho do camponês vai ser camponês. O neto do camponês vai ser camponês. Nobre, guerreia. Clero, reza. Serve o camponês. Ele trabalha. E já para deixar emendado aí, a gente tem uma pintura muito famosa medieval que é a figura de Cristo. Lembrar então sempre do papel da igreja católica. Vamos ter uma aula só falando de igreja católica. Tranquilo? Vamos lá para a nossa aula ao vivo e afundar o nosso estudo sobre economia, política e sociedade feudal. Vamos lá, galera? Muito obrigado, abraço, tchau.